Polícia brasileira é incompetente. Não, eu não acho que sejam todos assim, não, Ramiro. Tem muitos policiais bem preparados que prestam seus serviços com muita dignidade. Olha, eu não vejo como incompetência, tá? Vocês vão me desculpar. Pra mim, é falta de preparo, falta de recursos. Não, 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 mas tem a falta de dignidade também, porque basta ter dinheiro e conhecimento que nada vai pra gaveta. Ou vai. É, com licença. O que foi, Jamila? É, tem visita pra Poderosa e o segurança tá perguntando se pode liberar a entrada. O que que é visita pra mim? Quem é? É seu Miguel. Miguel, seu namorado? Eu não tenho ninguém. É, se eu quiser, você pede pra ele esperar aqui na entrada, por favor? Perfeitamente, Poderosa. Eu vou avisar. Então. Com licença. Obrigada. Ô, Poderosa. Olha, vou te falar uma coisa numa boa. Mas se for por minha causa, eu não me importo de você receber o Miguel aqui. Tobias, pra receber visita, eu não me preocuparia se vocês importam ou não. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que se acostumar com a minha presença e a dos meus. Assim como eu também. Eu tenho me esforçado a conviver contigo. Oi. Do jeito que você fala, Poderosa, parece que tá sendo rejeitada. Sacado? É, o que seria uma injustiça se você se sentisse assim, minha filha. Não é? Não, pera. Calma, gente. Eu não sinto, imagina. Muito pelo contrário. Eu não quero que o Tobias fique preocupado e me deixar à vontade de receber visita. É só isso. Vocês me dão licença? Não. Dona Tela, você conhece esse Miguel? Ele é muito amigo do seu urgente, pai do José Antônio. Foi ele que salvou a vida da Poderosa e cuidou dela. Isso eu sei, né, Dona Tela? Eu quero saber que tipo de homem ele é. Ô, pai, é outro caipira. Não, não. Também não é assim, Tobias. Não é caipira assim, não. Pelo pouco que eu sei, através do José Antônio, ele tem uma boa formação, ele é um empresário, ele tem um sítio produtivo. Também não é caipira assim, não, Tobias. Mas por quê? Quando ela falou dele, eu percebi um certo brilho no olhar. E agora, quando o Xavier veio falar que ele estava aqui, eu vi a mesma coisa. Ela gosta desse Miguel. Acho bom a gente ficar esperto com ele. Que surpresa. Desculpa, vi assim sem avisar. Eu, enfim, decidi ir de última hora. Algum problema? Você precisa de alguma coisa? Não, comigo. Tá tudo bem. Eu só vim te ver mesmo, porque eu senti saudade. Eu achei que você nunca fosse botar os pés aqui nessa casa. Por quê? Porque essa é a casa do mal. Tem gente que não presta. É. Mas você é do bem. E presta. E eu não vim visitar eles, eu vim visitar você. Então, pra eu entrar ou... Essa aqui também não é a sua casa. Ih, parou. Você é indireta, hein? Não, tô sendo bem direto. Aliás, como eu sempre fui. Vim me receber na porta. Por quê? Agora sou eu que te pergunto. Eu não quero você envolvido com essa gente. Mas eu não me envolvo com essa gente. Você não precisa se preocupar. Você tá diferente. Eu aparei o cabelo. Brincadeira. Bom, eu... Eu não quero te constrangir. Já foi muito bom ver você. Ei? Onde é que você vai? Pra minha casa. Mas e a visita? Tá feita. Você cuida, poderosa. Tá bem? Boa noite. O Miguel não parece ser alguém que inspire preocupação, não. Ele é bem na dele. Por outro lado, Donatella, esse Miguel parece ser uma pessoa muito importante pra poderosa. Isso pode ser um trunfo pra gente. A última coisa que a gente precisa nesse momento... E aí, poderosa? Cadê o Miguel? Ele não quis entrar? Ele só veio dar um oi. Ele acorda cedo amanhã. Ah, que pena. Queria tanto conhecer ele. Quem sabe no meu aniversário. Sai! Sai! Sai, trevado! Sai de perto, Luiz! Pesadelo, isso? Desculpa, Miguel. Você teve um pesadelo, meu irmão. Ainda bem que você chegou. Eu tava tendo um pesadelo terrível. Eu tava tomando banho quando eu me abaixei pra pegar um sabonete. O sabonete era um gambá fedorento ainda. Um gambá fedorento? Meu Deus, quer uma água. Quero. Como é que foi lá, visita na Poderosa? Ah, foi... Foi breve. Mas foi tudo bem. E a mansão, é aquilo tudo que dizem? Pelo que deu pra ver de fora, parece, hein? Como assim? Ela não deixou você entrar? Não. Pensei que ela tivesse mudado só de endereço, não de caráter. Poderosa é a mesma pessoa. Ela não deixou eu entrar porque ela achou que tava me protegendo. Porque eu não queria que eu tivesse... Envolvimento com aquela gente, sabe? Hum. É. Sinal de que ela sabe o quão tóxico é aquele lugar. Isso é verdade. O ar daquela mansão deve ser mais poluído do que de uma usina nuclear. Hum. É verdade, Hugo. E a saudade? Deu pra matar? Um pouco. Um pouco. Minha e dela. Tá bem? Bom, eu vou dormir, viu? Boa noite, ó. Cuidado com gambá, hein? Bom, no meu pesadelo, eu tava tomando banho pra encontrar a Maria Antônia. Quem sabe agora eu não sonho com ela. Ó, viu? Ouvir das dúvidas, faça um perfumininho. Boa noite, Miguel. Boa noite, Hugo. Não precisa de qualquer coisa, aí me chama, tá? Obrigado. Pior é que eu não consigo sentir raiva do Beto. Sabe? Mesmo sabendo que ele aceitou dinheiro do meu pai pra tentar me separar do Pedro Antônio, mas eu não consigo. Não, mas eu sentiria, assim, uma traição contigo. Não é porque tá morto que ficou bonzinho, não, viu? Eu vendo meu corpo, mas pelo menos eu não sei. Vendia, né? Você vendia o seu corpo. Tem diversas formas de se vender, Fernanda. O Beto se vendeu sim, incluindo você no pacote. Poderosa, eu sei. É verdade, mas assim, sei lá, eu achei que... Eu achei que eu fosse sofrer menos a morte dele, né? Por me sentir traída, só que... Não. Pô, já tá doendo e... Não mais pensar. Por quê? O Beto morreu porque se envolveu com a minha família, né? Se envolveu comigo. Não, não, não. Fernanda, não vai entrar nessa de se culpar pela morte dele, não, hein? Toda estrada tem o seu desvio. Toda família tem a sua exceção e você é a exceção dos Vianna. Você não? Eu sou meia exceção da sua meia-mã. Muito boba. Você riu um pouco. Mas sabe que... O bom disso é ter uma irmã pra fazer isso por mim. Fazer rir. Tão esquisito quando você fala assim. Assim como? Assim, essa coisa assim de irmã, tipo... Família, sei lá, isso é novo pra mim. Ah, mas pra mim, assim, de certo modo, também, né? Tá sendo uma descoberta reconhecer a minha família. É. Imagina a tua decepção com o Ramiro e com o Tobias. Sinceramente poderosa. Se não fosse por você... Mas eu já tinha ido morar com a minha avó há muito tempo. Eu já tinha, ó, saído dessa casa, ó. Fernanda, não se preocupa comigo não, hein? Eu me viro na vida desde novinha. Olha... Mano, é sério. Vai viver tua vida. Vai ser feliz. Não se preocupa comigo. Fui eu que escolhi estar aqui. Péssima escolha, mana. Péssima. Gosto dessa tua sinceridade, aí ela... Direta. Nisso a gente não puxou o nosso pai, né? Vamos combinar. Vamos combinar.